Após denúncia, policiais da Cavalaria conseguiram prender um suspeito aqui no centro de Cuiabá. Com ele, também foi apreendida uma grande quantidade de drogas. Vamos ver se é o Almeida, conta mais essa. Uma equipe da Cavalaria conseguiu apreender toda esta quantidade de entorpecentes na região central de Cuiabá. Infelizmente, se tornou corriqueira a prática ilícita do tráfico de drogas na região central, no Beco do Candeeiro, Morro da Luz. E eles obtiveram êxito, abordando um suspeito e com ele conseguiu encontrar algumas porções. E depois de uma busca minuciosa, encontraram o restante do entorpecente. E sendo assim, o suspeito foi levado para a central de flagrantes em Cuiabá e preso em flagrante pela prática ilícita de tráfico de drogas. O suspeito tem várias passagens pela polícia e, infelizmente, estava abastecendo o tráfico de drogas na região central, próximo ao Morro da Luz. As imagens João Páscoa, apoio técnico Moisés da Costa, Francia Almeida, para o Cadê Neles. Aplausos